O Conselho Jovem Empreendedor da Associação Comercial Industrial de Cianorte realizou mais uma grande ação social no município. O grupo fez a doação de cerca de 180 brinquedos novos a todas as crianças assistidas pela Rainha da Paz do Distrito de Vidigal. Pelo segundo ano consecutivo, os jovens empreendedores realizaram a boa ação. E claro, o maior agradecimento veio mesmo dos baixinhos. Sorrisos, alegria, gratidão. Assim eram as diferentes demonstrações das crianças, que uma a uma foram presenteadas. Marcelo Zuin, presidente do Conselho Jovem Empreendedor da SIC, falou sobre a satisfação do trabalho social realizado em Vidigal. Mais uma vez, o Conselho Jovem, pelo segundo ano, a gente está fazendo essa campanha aqui em Vidigal. Todo ano já, fazem cinco anos já, que nós realizamos eventos direcionados às crianças também. É o lado social do Conselho Jovem da SIC. Todo ano a gente faz eventos direcionados a cada público. E o evento social anual é do Conselho Jovem, do Conselho Jovem, é para as crianças. Na época da Páscoa também, a gente faz os eventos de doação de ovos de Páscoa. E no Natal a gente espera também realizar um grande evento aí, que ainda está... Surpresa. É, surpresa ainda. Hoje, a Rainha da Paz é a única entidade carente que atende as crianças do distrito. Um contraturno para os alunos que, após ir para a escola, tem aulas de música, dança, esporte, computação e outras atividades educativas, inclusive religião. Nós conversamos com a coordenadora da Rainha da Paz de Vidigal. Eu acho que, assim, é muito importante essa iniciativa do pessoal da SIC, né, que hoje veio, né, nos presentear nossas crianças com esses brinquedos, né, porque eles não iam ganhar. E graças a Deus a eles, hoje, eles, né, estão todos felizes aí, recebendo brinquedos, né. Então, só tenho que agradecer a Deus por isso, né. A gente tem acompanhado o trabalho da Rainha da Paz, especialmente aqui em Vidigal, um trabalho muito importante. A gente até falava com os professores. Se não fosse a Rainha, estariam nas ruas, estariam por aí. Quer dizer, esse trabalho é fundamental aqui no distrito. É muito fundamental, é muito importante, né. Você vê se os pais vão trabalhar, as mães, né, e deixam as crianças meio período na escola, meio na Rainha. Então, eles vão mais sossegados, mais tranquilos, sabem que estão sendo bem cuidados. Então, acho que é muito importante esse trabalho aqui no nosso distrito de Vidigal, né. Depois de ganhar os presentes, o sorriso fica estampado no rosto de cada criança. Isso é evidente. A gente que está aqui acompanhando esse momento maravilhoso, a gente percebe realmente a alegria de todos. Meninos e meninas, cada um ganhou o seu brinquedo. Olha o meu amigo aqui. Oi? Como é que é o seu nome? Alisson. Alisson. E o seu? Felipe. Você ganhou aí, Alisson? Um. Carregadeira. Carregadeira. E você ganhou um caminhão. Gostou? Gostei. Você gostou? Gostei. Então, tinha ganhado o presente do dia das crianças ou não? Não. Só ganhou. Dá pra brincar junto, né? Sim. Um tem um caminhão, outro tem a parcarregadeira. Sim. Meu? Parabéns aí. Olha as meninas aqui, ó. Vem cá um pouquinho, vem conversar comigo. Como é que é o nome? Como é que é o seu nome? Aira Vitória. Oi? Aira Vitória. Aira? Nome bonito. E o seu? Lorena. O seu? Samanta. Samanta. Letícia. Letícia. As meninas ganharam uma boneca bonita. Já colocou o nome na boneca? Não. Tá contente? Tô. Vai colocar o nome dela? Vou. Tá certo. Troca de roupinha. Bonito. Parabéns pra vocês, tá bom? Parabéns a SIC Cianorte. Parabéns ao Conselho Jovem da SIC, ajudando a construir um futuro melhor para a Cianorte. Quem começa não quer mais parar.